No dia de hoje, silencie sua mente, abra o seu coração e vamos nos conectando com uma das energias mais puras, com seres de imenso amor e humildade, pedindo a proteção e a graça dos nossos amados pretos velhos, no dia de hoje, nessa quarta-feira de luz. Feche os olhos, se concentre, imagine, visualize a presença desses amados seres com você. Poderá fazer essa oração sempre que sentir vontade de proteção e invocar essa energia de amor e de luz ao teu lado. Iniciaremos agora, então, essa prece com total respeito e amor. Senhor, nosso Pai, louvados sejam todos os pretos velhos, louvados sejam vós que formais o Santíssimo Rosário da Virgem Maria. Santas almas benditas, protetora de todos aqueles que se encontram em aflição, a vós recorremos, espíritos puros, pelos sofrimentos grandiosos, pela humildade e bem-aventurados pelo amor que inradiam. Socorre-me, pois encontro-me em aflição. Conceda-me, meus bondosos pretos velhos, a graça de... Peça agora, nesse dia sagrado, com essa imensa energia projetada nesse momento, Peça de todo o seu coração aquilo que você deseja alcançar e entregue a esses seres de luz e amor. Imagine, visualize, os amados pretos velhos recebendo nesse momento o seu pedido com total amor, carinho e respeito. E através da vossa intercessão, junto à Santa Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus e de todos nós, dai-me, meus pretos velhos, um pouco de vossa humildade, de vosso amor e de vossa pureza, de pensamentos, para que possa cumprir a minha missão na Terra. Seguindo todos os vossos exemplos de bondade, louvados sejam todas as santas almas benditas. Tenham piedade de nós. Assim seja, sinta em teu coração o teu pedido, se manifestando nessa energia de luz e de amor. Pode abrir os olhos, não precisa fazer mais nada. Agradeça a essa corrente de luz, a essa maravilhosa manifestação de amor desses seres que estão em Aruanda, que vêm das esferas superiores para nos orientar com amor e humildade. Que no dia de hoje, no dia deles, independente do dia que você escutou essa oração, essa energia de amor, de luz, possa ter te tocado profundamente, trazendo para você todo o significado de amor e humildade que esses seres de luz nos ensinam nas terreiras, nas casas, onde o seu nome é cultuado com total respeito e amor. Gratidão à sua presença, ao seu carinho. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até breve!